Considere as seguintes comparações entre as respectivas temperaturas de fusão dos polímeros dados pelas suas unidades repetitivas. Então, aqui é o negócio que vai se repetir infinitamente. Isso aqui que está do lado de fora, só importante lembrar, ele está preso aqui, mas vai para o lado, vamos dizer assim. Ele colocou assim, mas fica para o lado, para cima aqui, e a unidade se repete freneticamente. Parece que sim, né? Ah, na verdade não. Ele botou, isso, entendi. Isso aqui é essa parte que reage para fora, para o outro lado. Então, ele falou assim, a temperatura de fusão do... desse carinha aqui da frente é maior que do carinha aqui do lado. Então, esse carinha aqui, ele tem C dupla O, O carbono. C dupla O, O carbono. O OH na beirada quase não existe, na verdade, porque não vai estar considerado muito aqui. E eu acho estranho, porque aqui não tem um H que justifica a ligação intermonecular forte. E aqui tem uma massa maior por causa do anel benzênico, tem mais carbonos, e tem também mais C dupla O, O em relação aqui. É mais polar por unidade, geralmente. E com massa molar maior... Não, aqui tem um D2 C dupla O, O H, né? Então, como esse aqui tem massa molar maior, esse aqui vai ter ponto de ebulição maior, na verdade. Então, para mim, essa daqui, essa afirmação não está estranha. Não está certa. A do polietileno é maior que a do etoxitileno, vamos dizer assim, polietoxitileno, polietoxeno. Isso aqui faz sentido, sabe por quê? Aqui tem uma questão que é mais geométrica. E é estranho pensar nisso, né? Porque o et não vai fazer tanta diferença na polarização. Mas olha só. Quando eu tenho cadeia distinta aqui, eu tenho uma linearidade muito clara. E as cadeias laterais, o ponto de fusão é definido pelas interações entre cadeias vizinhas. Então, aqui o encaixe é perfeito. A área superficial é grande. Só que aqui, no caso do oxigênio, eu tenho... Eu vou ter um encaixe dificultado entre as cadeias. Eu vou dificultar o processo de interação, porque eu não vou ter tanta capacidade de uma cadeia deitar sobre a outra, né? Então, eu concordo com isso aqui. Embora pareça estranho, eu concordo. Porque aqui não vai ter um dipolo, dipolo forte. Pode usar o oxigênio. Terceira. Olha, a temperatura de fusão do descargo que tem benzeno aqui, né? Do para... Poliparadimetilbenzeno é maior que a do etilenar, com certeza. Porque aqui as ligações são iguais. Eu tenho uma massa maior. E o interessante, o benzeno é plano. E além de ter interação Van der Waals, é bom se lembrar, tem ligação P-Stack. O que é ligação P-Stack? Uma ligação entre sistemas Pi por interação de campos magnéticos de ressonância. Como é que fala? Anel aromático, frente ao anel aromático, ou de lado, assim, também. Tem interação possível, tá? Então, aqui, com certeza, é maior. E o de baixo? Ele falou que é do NH-CH2-7-CO. É maior que a do NH-CH2-3-CO. Aqui, de novo, tem uma pegadinha. E você vai entender por que, creio eu. Aqui, tem NH, tem ligação de hidrogênio, concorda? Eu tenho uma pegadinha enorme. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. C, dupla O, liga. Aqui eu tenho NH. Aí eu tenho um, dois, três. C, dupla O, liga. A questão principal é que, do lado direito, como eu tenho, eu vou ter uma distância menor, eu posso formar mais interações de hidrogênio, por ter mais grupos que façam interações de hidrogênio por unidade métrica. Então, se eu pegar o polímero do lado de cá, o da direita, eu acho que tende a ter, sim, a massa, o ponto de evolução maior. Mesmo não tendo tantas, como é que fala? A questão da massa molar sendo diferente aí por unidade monomérica. Que aí será a questão realmente de interação. O número de interações é menor. Isso pega pra caramba, tá? É um ponto bem importante. Bem importante. Eu acho que tá, eu acho que tem que ter errado. Minha visão. E se tiver, faz sentido, porque apenas A1 seria A, mas tem A, aí seria B agora. Apenas 1 em 4. Eu acho que é a resposta correta nesse caso. Pela análise que eu fiz agora aqui. Então, se eu tiver muito grupo que faz ligação de hidrogênio em pouco espaço, ele tende a ter ponto de fusão maior. assim, tá? O vídeo reage, então, pra mim, é a ETB.